Imagine um sabia sem cantar, imagine o sol sem brilhar, um pescador que não pode pescar, sim sou eu sem você. É muito bonita essa música. Ô Alex, todas as emoções que estão nas músicas, elas passam necessariamente pela tua vida? Você, por exemplo, é ciumento ou a observação das coisas que te acontecem, a conversa com os amigos também te inspiram a compor, também te fazem se colocar nessa situação a ponto de senti-la e transformá-la em música? Na verdade, essa vida de compositor é muito doida, porque a gente lida com emoção e a emoção está sempre a flor da pele. E muitas vezes eu observo o cotidiano de amigos, de pessoas, ouço histórias e aí tento traduzir isso, tento me colocar na posição daquela pessoa naquele momento e tento enxergar como ela enxergaria aquela situação. Então, é um exercício de se colocar mesmo numa terceira pessoa, de olhar mesmo com carinho e tentar viver aquilo que a pessoa está vivendo. Estamos conversando com o Alex Guedes, ele que é cantor, compositor, estamos falando sobre o CD Horizonte Aberto. Alex, aqui tem uma outra que tem um nome muito divertido, que se chama Um Avião na Minha Rua. Foi por acaso um Boeing ou era mesmo uma moça bonita que ia passando aí pela região do Meir? Isso é uma sátira que eu resolvi fazer de um amigo, né, que sempre quando eu ia conversar com ele, ele falou E aí, bicho, tudo beleza? Tudo beleza. Bicho, pintou um negócio na minha rua assim, legal, cara. Aí eu falei, negócio, ele, é bicho, agora entrou uma vizinha lá que, poxa, só alegria, né? E ele sempre, o papo dele sempre era esse, né? De uma moça bonita que morava, que sempre mudava, todas as moças bonitas do Rio de Janeiro mudavam para a rua dele, né? E você chegou a conhecer alguma ou isso era puro caô? É, rolava, às vezes eu achava que ele exagerava um pouquinho. É que no Rio está cheio de moça bonita, né? Então na rua dele também tinha. É, não, só que ele era o dono da rua das moças bonitas, né? Vamos ouvir um pedacinho, Morales. Meu Deus do céu, pousou um avião na minha rua, na minha rua. E é uma loucura, a gata dá de dez nas ceilas juntas E é uma loucura, mas quando ela passa os velhinhos passam mal Tem uma cinturinha e um shortinho que é fatal Meu Deus do céu, uma obra prima escultural Alex, fala um pouco das suas influências Eu acho que é muito forte a sua influência da black music, da soul music Também o gospel Como é que você se considera nessa tua formação musical de si? Inclusive um músico tão completo que faz todas as partes da composição de uma canção Esse lance da minha influência Como eu nasci e fui criado dentro da igreja Então a gente na igreja aprende a tocar um instrumento Aprende a conhecer a música, aprende a abrir um vocal Aprende a ver quando tá afinado, quando tá desafinado Aprende a cantar em dueto, em coro Essas coisas todas eram um exercício muito bacana E a black music na minha vida entrou como uma paixão e nunca mais saiu Porque eu vinha ouvindo aquela galera toda, Steve Wonder, Barry White, Ray Charles Depois pintou um cara chamado Cassiano Que aí eu pirei com ele Quando eu ouvi as composições dele, a beleza da melodia, da poesia Eu falei, caramba bicho, esse cara é brasileiro, que lindo Pô, eu pensei que só existia isso lá fora E depois eu vi o Tim Maia, essa galera toda assim Eu falei, meu pai, tô achando minha galera aqui no Rio, no Brasil E sempre ouvindo muito isso, né Muita black music mesmo Aquele radinho de pilha ligado lá no fundo E aquele, aquela levada gostosa da Motal, né Nos anos 70 Você ouviu também muito a Rádio Mundial Acabou a Rádio Mundial, né, do Rio de Janeiro Que tocava muito, muita música black Foi definitiva no reforço desse movimento no Rio de Janeiro E em tudo que veio acontecer depois Você nem sabe do seu tempo a Rádio Mundial, é? É, eu cheguei, eu vi, inclusive, tinha um comercial da Rádio Mundial Que, aquele comercial de um hold que entrava Aquilo era, eu parava tudo o que eu tava fazendo Só pra ouvir aquela vinhetinha Eu me lembro disso, dizia 860 Pô, eu parava, só pra ouvir aquilo aí Parava tudo, deixava tudo o que eu tava fazendo Só pra ouvir aquele hold e aquele cara cantando assim Era maravilhoso Olha, é o nosso momento também, né Os nossos amigos ouvintes que escrevem pra gente Com tanto carinho pela rádio Falando da importância que a rádio tem Um momento como esse A gente resgata a importância do próprio rádio na nossa vida Falando sobre esses momentos marcantes Que o rádio nos proporcionou, né, Alex? Poxa, é demais, é muito bonito Eu fico feliz, me sinto tão rápido Em poder ter, né, presenciado Essa música, essa vinheta, essa emoção Pô, é lindo demais Ô Alex, pra gente encerrar Já estamos indo pro final do nosso programa O que que você sugere? Qual a última canção que você gostaria de comentar pra nós? Agora uma que você destacasse Já te liberei dessa coisa de escolher uma, né? Porque já escolhemos duas Agora você sugere uma pra gente encerrar O nosso bate-papo de hoje Olha, eu sugeriria Baseado em todo Todo momento da humanidade que nós estamos vivendo É... A música Força do Amor Né? Porque o amor é o que move o ser humano, né? O amor da gente pela vida Pelas... Pelas causas Por tudo que... Que nos cerca É que faz com que as coisas se concretizem, né? Então, a vontade de querer vencer A vontade de querer estudar, né? O amor pela família Então, eu acho que o amor é a grande palavra Emblemática da vida de qualquer ser humano, né? Então, a Força do Amor Quando eu escrevi essa canção em parceria com o Asbel Que é um tecladista que toca comigo desde muito cedo A gente queria falar exatamente dessa... Desse amor que não tem nada a ver com carne É um amor que transcende Todo esse... O físico, né? Ele passa por uma questão mais espiritual Uma coisa mais interna, né? De uma reflexão E ali até a gente cita aquele momento da lagoa ali Que tem a Rodrigo de Freitas Que o pôr do sol ali E como em qualquer outra lagoa E eu sei que existem outras lagoas No nosso Brasil E no mundo, né? É lindo Você fica hipnotizado por tudo aquilo, né? E faz a gente refletir Acerca de todos os temas na nossa vida, né? Muito legal Vamos conhecer, então Essa bonita canção que fala Do amor maior, né? O grande amor que nos une Que não conhece nenhum limite físico Uma força maior do que o amor Que traz a esperança onde há dor Que faz a vida ter sentido O dia ser melhor Relaxe O oceano Tudo fica altastral Faz a gente dar um bom dia legal E lembrar de uma linda canção E ouvir mais o coração E ouvir mais o coração Viver numa boa Olha, Alex, muito lindo Eu sempre falo sobre essa parte Que tá nas tuas canções Que é uma coisa que também É como o amor, né? Que transcende Onde não tem explicação Não tem uma espécie de unção De carisma que você tem E a tua música Além de nos agradar Aos ouvidos Pelo teu belo canto Pelas tuas bonitas composições Pelas tuas bonitas composições Também toca o nosso espírito Com esse seu astral Esse coração do bem Que é evidente E sensível em você Tô muito contente De ter recebido você hoje